E aí, gente, assisti essa série, O Diabo em Ohio, que gostei, achei bem interessante, traz a Emily de Chanel, que é a irmã, sim, da Chloe de Chanel. Ela era muito famosa pelaquela série Bonds que ela fazia, que ela era uma investigadora, e aqui ela é uma psiquiatra que se encontra ali com uma coisa bem estranha, e aí as coisas vão acontecendo, assim, bem devagarinho, mas é bem interessante a série, porque se trata de um culto satânico, então tem muito forte essa coisa da religião, do satanismo, e o plot é uma psiquiatra abriga uma jovem que está fugindo de um culto misterioso, mas ela não percebe que esse gesto pode colocar a sua família em risco, porque, sim, essa menina foi criada num culto satânico, boa coisa não vai sair disso, né? Mas é bem interessante, gostei muito da atuação dela nessa série, e eu nunca tinha visto nada dela fora o Bonds, e achei bem legal.